Eba, já posso dizer que vai ser uma música ótima! Julia! Amei o som do vilão! Espera aí, espera aí! Que voz incrível gente! Olha só! Nossa! Nossa! Eu amo a música! Nossa! Nossa! As letras são bacanas! Música Ei! Julia! Vamos ouvir de novo essa parte foi massa! Música Música Uau! Eu arrefei um pouco mesmo! Música 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 Ela tem um muito bom pronúncia do inglês! Música 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 Música